Bit.com.tv, passa no seu smartphone. Olá, sou o professor Mauro e você está ouvindo e vendo o programa Fala Professor. Esse programa se destina a discutir a educação, mas a educação com todos os segmentos que anorteiam. Nesse programa discutimos pedagogia, discutimos literatura, discutimos música, mercado, mercado de trabalho, valores, espiritualidade, enfim, a abrangência é enorme e sempre extremamente democrática. Pois bem, baseado nisso, nós trazemos para esse programa empresários, professores, diretores de escola, escritores, músicos, todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra interagem com a educação e mais do que isso, sejam formadores de opinião na área da educação. E hoje nós temos um prazer muito grande porque estamos trazendo um grande amigo, um professor, colega, então, mas mais do que isso, um experto em gestão de mercado e finanças. Seja muito bem-vindo, meu amigo Doutro Gale. Obrigado, professor Mauro. Um olá ao pessoal que acompanha o Fala Professor. Que bom estar aqui, Mauro. Maravilha, maravilha. E hoje vai pegar fogo esse programa porque nós vamos falar de educação financeira. E educação financeira a gente sabe que, na verdade, infelizmente, é um problema desde a infância das nossas crianças até os nossos profissionais de mercado. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de Doutro Gale. Quem é Doutro Gale? Doutro, um pouquinho da tua história, seja na área de mercado, na área profissional, ou também seja na área acadêmica, que eu sei que tu atua também na área acadêmica. Sim. Então, Mauro, eu comecei o meu ensino, minha escolaridade, né, em escolas públicas, né, e até a minha oitava série foi em escolas públicas, né, no interior lá de Vila Flores, né, eu pertencia a Veranópolis antigamente, agora já estou no município, né. E depois disso eu entrei no ensino médio, então eu fiz uma escola agrícola, né. Então eu me formei no agronegócio, foram três anos, na Escola Federal em Bento Gonçalves, me formei técnico em agricultura. E na ocasião eu até tinha intenção de seguir essa atividade, mas depois eu vi que não era bem o que eu queria, gostava mais de olhar para a questão financeira, de dinheiro, e aí parti para o outro lado. Aí, Mauro, eu vim para Caxias, isso já em 87, né, e comecei a trabalhar vendendo livros, revistas com o tio meu, e aí comecei a... fiz o vestibular e entrei no curso de administração, né. E aí comecei o curso de administração, o primeiro dia de aula, o professor meu era o professor Germano Rigotto, né. Estudo os problemas brasileiros na UCCS, vê se pode. E aí ele pediu para todo mundo se apresentar, eu me apresentei e ele falou, eu disse, olha, eu estou procurando alguma coisa que eu pudesse trabalhar numa empresa, né, com CLT, como todos os colegas da turma, na época eram 60 alunos na sala de aula, né. E aí eu me apresentei e no intervalo o Ricardo Zanquin, né, um colega aí também da área de bancos, falou, olha, se você quiser vir lá no Banco Nacional amanhã, estão fazendo entrevistas, né. E aí fui lá e começou ali a minha vida em bancos. Então, trabalhando no Banco Nacional, estudando, fazendo administração de empresas, então vou falar um pouquinho da parte acadêmica e depois a gente entra no assunto aí de finanças. Olha só, então, 31 anos de banco, mas eu sei que durante esse período tu tivesse muito tempo de atuação na área acadêmica, né, Doutor? Isso, Mauro. Então, na área acadêmica eu me formei em administração de empresas, depois fiz um MBA pelo INSPER em São Paulo, né, em finanças empresariais, depois fiz um MBA em finanças empresariais pela Fundação Getúlio Vargas e um mestrado em gerenciamento de marketing. Aí quando eu fiz o mestrado com a intenção de começar a lecionar, eu iniciei em 99 na Senec, né, em Farroupilha, que eu estou vinculado até hoje ainda, né. Então, no curso de administração, lecionando algumas disciplinas de gestão financeira, planejamento estratégico, comércio internacional, disciplinas dessa natureza no curso de administração. Desde quando? Desde 1999. Então, são 31 anos de mercado financeiro no banco e 21 anos de atuação como professor na área acadêmica. Isso é o que de melhor pode acontecer e a gente sabe, tantas pessoas de mercado já passaram nesse programa e a gente considera realmente, assim, muito eficaz aquela pessoa que é de mercado, mas também trabalha na área acadêmica. Por quê? Porque leva para a área acadêmica todas aquelas conjecturas que o mercado apresenta naquela determinada disciplina. Doutro, vamos aproveitar bastante toda essa tua vivência aí. Eu diria que hoje, a gente falando com pessoas, até quando nos bastidores nós conversávamos, existe uma preocupação muito grande por parte da sociedade com a questão da educação financeira. Desde os nossos jovens, desde as crianças até os nossos profissionais, muitos dos profissionais, né. Tu acha que isso é real? Que realmente a sociedade estaria precisando de maior preocupação com a educação financeira? Sim. Sim, boa pergunta, Mauro. O que a gente percebe no dia a dia é que a sociedade nos impõe vários padrões, né, Mauro? Padrões de vestir, padrões de morar, padrões de relacionar-se. Se você não vai numa festa, você tem que justificar porque não vai numa festa, o carro que você está usando e assim por diante. E as pessoas, na sua maioria, não estão preparadas para isso. E elas entram na onda dessa exigência da sociedade justamente porque elas não foram preparadas. E a questão do dinheiro, Mauro, é algo que vem lá de trás. Eu estava aqui pensando um pouco e eu partilhei com você há pouco também, nos bastidores, sobre o fato de nós não termos sido preparados pelos nossos pais. Quer dizer, começou lá no berço, lá na família ainda, lá em casa, que os nossos pais vendiam para a gente a ideia de que, meu filho, tu tem que ter um trabalho, tu tem que ter uma casa. Nos vendiam a questão da segurança. E sempre a questão do dinheiro ficou mais na mão deles. E eles sempre nos venderam a ideia de ganhar o dinheiro e não fazer dinheiro, que tem uma diferença bem grande, certo? E quando os pais nos colocaram na escola, eles imaginaram que isso seria aprendido na escola. Eles terceirizaram isso para a escola. E a gente percebe que a escola lá, fundamental, também não tinha nada de disciplinas direcionadas para tratar com dinheiro. Tinha, sim, matemática, certo? Depois no ensino médio, física e assim por diante, que levavam para as exatas. Mas não na questão de gestão de dinheiro. Não na questão de você gostar do dinheiro e segurar ele. Eu sempre digo, quem não gosta de dinheiro, o dinheiro foge da mão. Tem que gostar dele. Tem que amar o dinheiro, aí ele fica na sua mão. Senão ele vai na mão de quem gosta dele. Então, essa questão do dinheiro, ela é algo muito complexo, sempre foi um tabu e continua sendo um tabu. Por quê? Porque, Mauro, no ensino médio, também disciplinas de geografia, história, não que não sejam importantes, são importantes. Mas por que não colocar disciplinas que tratem de dinheiro? Deixa eu pegar esse gancho em cima do que tu estás falando, Altru. Tu acha que desde o ensino fundamental, nós deveríamos ter disciplinas que, na verdade, nos ensinassem a pensar a respeito do dinheiro? Sem dúvida, Mauro. Essa é uma das questões que eu acredito... Já lá no fundamental, junto com a matemática, misturando com a matemática, coisa assim. Os pais, as professoras. E por que as professoras não ensinam lá? Porque, querendo ou não, a professora poderia acoplar isso na disciplina, né? Por quê? Porque elas também não aprenderam, elas também não tiveram base. Então, o ensino fundamental é ensinar as crianças lá a questão do juro composto desde então, entendeu? Se eu somo isso, até hoje, Mauro, para você ter uma ideia, empresários de sucesso, empresários com empresas que faturam acima de 20, 30 milhões ano, até 100 milhões ano, você fala uma taxa de juros 1% ao mês, ele, na cabeça, faz o cálculo e relaciona como se fossem 12% ao ano. Ou seja, juros simples. Nós não fomos treinados desde o ensino fundamental, depois no ensino médio se esperava mais, os pais esperavam mais no ensino médio. E também se aprendeu muito mais geografia, história, matemática, claro, mas não a questão de cuidar de dinheiro. Isso continua sendo um tabu, viu, Mauro? Olha só, muito interessante o que tu estás colocando, e nós estamos chegando no ensino médio. Vamos para o ensino superior. Tu conseguirias fazer uma pessoa de mercado e um professor da área acadêmica do ensino superior, ou seja, um professor da academia. Hoje, as pessoas que saem da academia, seja nessas áreas, contábeis, administração, economia, tem essa percepção da lida com o dinheiro para o que o mercado necessita? Mauro, uma pergunta bastante complexa. Você me coloca numa saia justa aí. Esse programa aqui, ele se caracteriza também por saia justa. E saibam os nossos internautas que a gente não prepara essas perguntas, porque senão não tem graça. A gente tem que ver também os nossos convidados um pouco apertados, né? Principalmente porque quando a gente faz a pergunta, a gente sabe que o pessoal aí, que está do outro lado, que está na outra poltrona, tem a capacidade de responder essas perguntas. Então, Mauro, o fato do profissional ter conhecimento técnico, ter conhecimento teórico de academia, quando ele vai a mercado, como o mercado é mutante e ele toda hora está com variáveis incontroláveis, ou sejam elas políticas, econômicas, muitas vezes por causa de uma pandemia, isso remete a você ter que se ajustar. Uma hora o dólar está alto, outra hora o dólar está baixo, uma hora as commodities, que são, por exemplo, petróleo e combustível, que refletem direto no preço do transporte e, por consequência, nos preços dos produtos, deixa esse profissional um pouco atrapalhado. Quando ele vai para frente do mercado negociar, ele percebe que tem concorrência acirrada, ele percebe que o cliente está exigindo cada vez mais, então ele parece que o campo dele fica menor. Na verdade, se você olhar e fazer uma relação, mora com o futebol, é algo engraçado. Quando a gente olhava para trás e a gente olhava os jogos de futebol da época do Pelé, parecia que o campo era gigante, parecia que os jogadores se movimentavam mais lentamente e eles, na verdade, tinham uma habilidade com a bola, tanto quanto tem hoje, talvez mais. Mas o que a gente percebe é que hoje os campos de futebol parece que ficaram menores, porque os jogadores têm mais musculatura, têm mais preparo. Correm mais, têm mais preparo. Exatamente. Quando você remete isso para o mundo das empresas, para o mundo dos negócios, é a mesma forma. Todo mundo está muito mais ligado. Olhe alguns com essa pandemia, o que aprenderam? Espera aí. Vamos pegar esse gancho, te interrompo justamente por causa disso, porque tem duas questões aí de que nós estamos falando. A educação financeira básica da academia e a dinâmica de mercado que exige que o profissional financeiro esteja sempre atualizado. Eu acho que até tu podes comentar, nas últimas semanas aí, logicamente que eleições americanas movimentaram o mercado, logicamente que a possibilidade liberada pela Pfizer de uma vacina para a Covid movimentou o mercado, assim como nos últimos meses a própria pandemia movimentou o mercado. Estou certo disso? Sim, Mauro. Então, só fazendo um fechamento da questão de conhecimento técnico com variáveis de mercado. Isso, isso. É algo que você, a todo momento, está no aprendizado. E tem que ser humilde a tal ponto e dizer não sei tudo, porque o mercado está mudando, as variáveis de mercado mudam. Agora, aquele conhecimento da academia, aquele conhecimento técnico, aquela troca de experiências, aquelas boas práticas que você ouviu de um outro profissional trazidas para esse momento de mercado fazem com que você ganhe o jogo. Se você pegar, nessa mesma época, no ano passado, os profissionais das empresas estavam montando os planejamentos estratégicos para 2020, certo? Não havia nem a possibilidade de uma pandemia. Quando entrou março, todo mundo se deparou que os números que eles haviam projetados estavam muito acima do que o mercado estava respondendo. Por mais velocidade que se coloque na operação, você fica devendo. Então, abriu-se uma boca de jacaré em termos de resultado versus projetado. E aí entra o profissional. Aí entra o cara que tem uma bagagem acadêmica com aquele momento de mercado, tentando encontrar alternativas com estratégias e tudo mais. A questão do e-commerce foi uma delas. O mercado, muitas empresas se adaptaram no e-commerce, coisa que não fariam em outras épocas. Outra vez tinham em mente fazer, mas não o fizeram. Então, muitos profissionais, empresários, profissionais liberais, Mauro, eles muitas vezes são muito bons, muito bons no que fazem. E aí você pega, por exemplo, um advogado. Ele pode ser um advogado trabalhista ou tributário muito bom. E ele ganha muito dinheiro. E no momento que ele se depara na gestão de dinheiro, e aí voltando lá para a questão da educação financeira, ele é um ótimo profissional de mercado. Ele talvez seja um dos melhores, tem um dos melhores escritórios de mercado. E ele ganha muito dinheiro. Na hora que ele trata esse dinheiro por fazer mais dinheiro, em vez de só ganhar, ele tem dificuldade. Então, eu acho que são dois fatores que aqui tem que ficar muito claros. Um deles, nós precisamos urgentemente colocar lá nas disciplinas do ensino fundamental, disciplinas de gestão de dinheiro, de gestão de recursos. Depois trazer para o ensino médio e trazer dentro das academias. E aí, falando em academias, um curso de administração, um curso de economia, um curso de ciências contábeis, eles até que preparam um pouco mais, porque tem disciplinas de matemática financeira, os professores já estigam mais isso. E tu acha que estão adequadas às necessidades do mercado? Não, de forma alguma, Mauro. Chegam próximos para ter uma base. Eu percebo quando eu leciono, por exemplo, em disciplinas de pós-graduação da UCS, onde tem gerentes, tem diretores, e tem muitas vezes até gerentes de banco, nas disciplinas, e eu falo sobre fundos de investimento, que são lastros, quer dizer, você entra em uma parte um pouquinho mais técnica, que se você for num banco aplicar o seu dinheiro, você tem que conhecer o mínimo, eles não dominam. Então, falta muito ainda para que se chegue num básico, mínimo básico, para que se tenha noção do que o mercado está tratando. Vamos um pouquinho mais longe. Já que é para fazer uma saia justa, vamos ajustá-la um pouquinho mais. A Covid, a pandemia, o tanto que o mercado apelou para o e-commerce ao longo desse processo que nós estamos vivendo, você acha que tem que ser reavaliado ou tem que serem reavaliados os currículos dessas faculdades, desses cursos que lidam com a questão financeira? Mauro, ótima pergunta. Quando a gente trata das grades curriculares dentro dos cursos, seja de administração, economia, contábeis, e até nas pós-graduação, a gente percebe que ele fica muito na questão técnica. Ele não percebe que, ok, eu fiz muito bem o técnico e eu tenho um dinheiro na mão conquistado por causa desse meu conhecimento técnico. Eu não consigo fazer a gestão dele. Então, precisam ser reavaliadas principalmente grades curriculares nos cursos de graduação. E eu não digo só nesses cursos que eu falei. psicologia, fisioterapia, medicina, odontologia e por aí vai. Poderíamos citar um monte de outros. Quer dizer, muito médico pega um cirurgião plástico, vai. Ele gerou muito recurso através do conhecimento técnico dele e ele precisa procurar um profissional de mercado para que dê um assessor financeiro para dar esse start e aplicar da melhor forma possível o dinheiro dele. Como é que tu fala a diferença entre ganhar dinheiro e... Ganhar dinheiro, muita gente ganha muito dinheiro, mas não sabe fazer dinheiro com ele. Ganhar dinheiro e fazer dinheiro. Ganhar dinheiro e fazer dinheiro. Exatamente. Qual é a diferença? Ganhar sim, profissionalmente o cara... Exatamente. Quando você tem o dinheiro e dele você faz mais dinheiro em cima do 1 mais I na N, que é o juro composto. Ou seja, mercado financeiro, a bola de neve. Tem um livro do Warren Buffett que ele fala a bola de neve, né? Quando a bola de neve é a favor de você, você está fazendo dinheiro. Quando ela é contra você, que você tem um empréstimo, aí você gasta, né? Porque ela te mata, ela vai te cobrindo, né? Então, a questão de fazer dinheiro é fazer o dinheiro trabalhar por você, investindo em imóveis, investindo em mercado de capitais, investindo em fundos e assim por diante. Então, sempre é bom ter um consultor para isso, né? Exatamente. Que entenda de mercado como um todo, não só de mercado de capitais, mas o mercado como um todo, né? Moro, acho que a questão interessante que eu me coloco numa posição de ter entrado para dentro da academia, né? E ter tido esse conhecimento na área financeira, eu vou visitar uma empresa, por exemplo, eu percebo um empresário muito bem sucedido, né? pelo negócio dele e, nossa, ele poderia dar uma aula para mim, né? Porque ele ganhou muito dinheiro, mas ele não sabe fazer dinheiro. E quando a gente percebe que ele está com dificuldade, como ele vai fazer um novo investimento, se ele vai usar dinheiro do caixa dele ou dinheiro de terceiros, que é dinheiro de banco, ele fica numa sinuca que ele não tem conhecimento suficiente. Por isso que o assessor financeiro é importante, um consultor financeiro, mesmo que seja como um conselheiro, muitas vezes, é importante, por quê? Porque esse treino da parte financeira de gestão de recursos, você não estala o dedo, ele acontece. Ele é de ano após ano, né? E a academia não fez isso, então, naturalmente, os profissionais dessa área financeira, eles hoje são demandados. Acabam pegando esse mercado, logicamente. Infelizmente, o nosso tempo é limitado, né, Doutro? E o papo está muito interessante e realmente seria papo aí para muitos programas. Tenha certeza que nós teremos outros programas. Mas eu gostaria de te fazer uma última pergunta, porque esse programa lida com educação, esse programa lida com mercado, esse programa lida com valores, valores que eu digo, não valores de mercado, mas sim valores espirituais, ética, né, e assim por diante. Tu que é uma pessoa que gerenciaste banco durante tantos anos, está na academia lidando com empresários durante tantos anos, viste muitas pessoas saírem do nada e ficarem milionários, né, O dinheiro remete ao poder ou o poder financeiro acaba mudando as pessoas? Mauro, que pergunta, hein? Que pergunta. Eu vou falar para você. Talvez uma das perguntas mais profundas que você tenha feito e que nós temos... Muito obrigado. Nossa, Mauro, é assim, ó, dê poder ou dinheiro às pessoas e aí você vê o que acontece. Lembrando que muitas guerras no mundo se deram por causa do poder e o dinheiro. Muitas pessoas matam por dinheiro, né? E aí tem sempre a pergunta, né, que fica no ar aqui, para a gente finalizar, será que o dinheiro traz felicidade? Sim ou não? Talvez a gente pudesse até com outro programa, né, a gente tratar da questão do dinheiro e felicidade. E entrar aí na questão espiritual. Será que a busca desenfreada pela questão material vai nos levar a algum lugar quando daqui partirmos? É interessante. Mas na tua vivência, tu realmente acha que o dinheiro muda as pessoas? Muda, Mauro, muda muito. Você dá um crachá de liderança para alguém, diga a ele qual é o cargo que ele tem ou dê dinheiro a ele e você vê o que acontece. A maioria das pessoas mudam o comportamento de maneira muito drástica. E isso é algo que só o poder e o dinheiro, quem está lá e quem chega nessa posição, pode falar por ele. Olha só, essa resposta que o professor Doutor Gale, meu grande amigo, acabou de nos esclarecer aqui, tão precisamente, eu gostaria de remetê-la a muitos empresários, de repente, que estão nos vendo aqui ou nos ouvindo, os internautas que nos acompanham e que nos permitem, inclusive, chegar até suas casas. Eu acho que quando a gente lida com o mercado, quando a gente lida com o dinheiro, quando a gente lida com a empresa, estamos entrando numa era em que tudo isso, sem o segmento da espiritualidade, acompanhando as pessoas, acompanhando as empresas, poderá nos levar para caminhos não tão claros como a gente gostaria. Realmente poderíamos fazer mais um programa em cima disso, amigo Doutor. Mas, infelizmente, eu tenho que agradecer a tua presença. Olha, tivemos uma aula aqui, não só de educação financeira, mas das necessidades que o mercado apresenta e que as pessoas que lidam com o dinheiro, ou que todos nós, que de alguma forma, buscamos ter dinheiro, essas necessidades que se apresentam. Foi um prazer muito grande te ter aqui. Obrigado, obrigado a você, Mauro. E eu espero tê-lo de volta, com certeza, né? Que bom. Até a próxima, Mauro. Obrigado pelo convite novamente e um abraço a todos que acompanham o Fala Professor. Ah, que bacana. Você acompanhou mais um Fala Professor com o professor Mauro, entrevistando aqui o professor Doutro Gale sobre educação financeira. Nos acompanhe pela bitcontv.com.br ou por nossas redes sociais, seja o Facebook, o Instagram, seja o YouTube. Inclusive, todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estaremos indo ao ar sempre com um programa diverso em relação à educação e sempre trazendo alguma fera, que como hoje nós trouxemos esse experto em educação financeira, o Doutro Gale. Se acionar o YouTube a partir das 20 horas e colocar aí Fala Professor, vai nos encontrar e vai encontrar o nosso programa. Foi um prazer imenso ter estado com todos vocês. Fiquem com Deus. Bitcom TV Passa no seu smartphone Boa noite. Boa noite. Boa noite.